Lote de número 2, está em São José, Santa Catarina, é um Onix Plus Automático LTZ Ano e Modelo 2023 Prata, com apenas 72 mil quilômetros rodados, 52 mil reais é a oferta inicial, quem me confirma 52 mil? Onix Plus Automático LTZ Ano e Modelo 2023 Prata, 52 é a oferta inicial, quem me confirma? Internet Está aí pessoal, olha o Paulo atacando novamente papai, é isso aí Pessoal, carro de 81 mil, quanto? Deve sair Aí o top, bom para aplicativo, 2023 ainda, 81 mil Cara, é o seguinte, esse Onix Plus 1.0 Turbo Automático LTZ 2023 Foi vendido sabe por quando papai? Baratinho hein? 50.750, e aí, você compraria ou não? Lote de número 3 agora, uma estrada Endurance, cabine simples 2020, 2021 branca, 80 mil quilômetros rodados, carro completo, ar, direção, vida e trava, deu 50 de oferta, quem vai 500? 50 e 500, é o próximo lance, quem me confirma? 50 mil, uma, 50 mil, duas, 50 mil, condicional E esse aí pessoal, Fiat Strada Endurance, é papai, 2020 e 2021, meu amigo, ficou no condicional aí por 50 mil, tabela de 70, e aí? No final das contas né, foi vendido, foi liberado como venda né, condicional, ficou no condicional, mas depois foi liberado como venda, e aí, bom preço ou não? Land Rover Evoque Prestige 2013, 2013 branca, completa, 53 mil reais é a oferta inicial, quem me confirma? 53 mil, Land Rover Evoque Ani Modelo 2013 na cor branca, 53 mil é a oferta inicial, quem me confirma? Internet E aí pessoal, olha essa Evoque, Prestige Papai 2013, 13, aí mano, ficou na internet pra vocês disputar papai, mas essa aí tá demais hein, uma tabela de 97 mil, quase 100 mil mano, olha como que tem, olha mano, essa nave, esse espetáculo Pra quem gosta meu pessoal, tem gente que não gosta, então tem que respeitar, mas olha só, não mano, fala a verdade, só deixa nos comentários, ela tava linda demais, só fala assim mano, porque ela tava, fala a verdade, que se não tá impecável, um teto panorâmico lindo hein, olha só, linda demais essa Evoque Eu gostei, e você gostou papai, compraria ela por quanto? Hã? Uma tabela de quase 100 mil, e aí, quanto que você pagaria? Hã? O cara aí deu o lance ó, lá no Rereipasse e levou ela por 59 mil e 500, fora as taxas, claro papai Chevrolet Cruze LT, ano e modelo 2014, prata, completa o câmbio automático, banco de couro, tá em Jundiaí o carro, deu 36 de oferta, quem vai 500? 36 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma? 36 e 500 eu já tenho, quem vai 37? 37 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 37 tá na sala, quem vai 500? 37 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma? 37 mil, tá autorizado e eu vou vender, uma, duas, 37 mil, vendido E esse Cruze mano, e aí, Cruze, Chevrolet Cruze, LT 2014-14, foi vendido aí por 37 mil, fora 5% do aloeiro mais as taxas de pátio, tabela de 57 mil, e aí, bom negócio ou não? 7 de 2016 agora, Golf Highline 2013-2014, na cor preta, completo, câmbio automático, banco de couro, tenho 48 e meio de oferta, quem vai 49? 49 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? E vou vender a 48 e meio na internet, uma, 48 mil e 500, duas, 48 e meio, vendido. Agora o Golf Highline, vendido por, barato hein cara, barato hein, veja só mano, foi vendido barato demais, eu acho cara, 48 mil, uma tabela de 76 mil, e esse Golf foi vendido barato, olha essa interna dela, bonito hein, bonito demais, você gosta de Golf e aí? O que que você fala, bonito ou não? Eu gostei cara, gostei, você compraria por esse preço papai? Fala pra mim, 48 mil e 500, tabela de 70, 76 mil, e aí, bom negócio ou não? Comente aí, deixe nos comentários aí a sua opinião, é muito importante para nós, eu gostei, você gostou? Comente aí, ok. Fox 1.0, 2008, 2008, prata, a direção viditrava, tenho 8,750 de oferta, quem vai 9? 9 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 8.709, está na sala, quem vai 9? 250, 9.250 é o próximo lance, quem me confirma? 9 mil, uma, duas, 9 mil, condicional, número por favor. Aê pessoal, 9 mil no condicional, e aí? Carrinho de 22 mil, Fox 1.0, 2008, 8, e aí? Gostaria de ter um carrinho para chamar de seu? É pai, vou falar para você, para quem quer um carro econômico aí no precinho, está aí, é 9 mil, você pagaria assim ou não? Hã? Era bom ter pagado em 7, né pessoal? Eu também acho, concordo com você, beleza? Mas aí, foi bom ou ruim? Comente aí. S10 Advantage, 2008, 2009, na cor prata, a direção viditrava, tenho 24,500 de oferta, quem vai 25? 25 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? S10 Advantage, cabine simples, 2008, 2009, na cor prata, 24,500, uma, 24,5, duas, 24,500, condicional. E aí, mano? Para quem está procurando aí uma S10 Advantage, 2008, 2009? Ai, cabine simples, mano, cabine simples. E aí? 24,500, está bem pago? Olha só como está essa carroceria, boa de carroceria, hein pessoal? Por baixo também. Show lateral também, está aí. Eu compraria, no ato, 52 mil de FIP, no ato. E você? Compraria ou não? Comente aí, ok? Agile LT 2010-2011, cinza, com direção hidráulica viditrava, 13,500 reais a oferta inicial, quem me confirma? Onde é que você vai, fofo? Internet? Está aí, quem gosta de Agile? Alguém gosta de Agile LT 2010-11? A tabela de 29.287, ele ficou aí na internet, né? Ficou no... internet? É, ficou no repasse, para você dar lance. Muito simples, quem é cadastrado, pode dar lance nessas bilhões, eles viram aí, ó. Se está num bom preço para você, se você se agradou, opa, vai lá e confirma o lance. Lembrando, tem 5% leiloeiro, mais taxa de pátio. Boca! Prisma LT 2013-2014, cinza, 19 mil reais a oferta inicial, quem me confirma, 19 mil. Chevrolet Prisma LT 1.0, 2013-2014, na cor cinza, está aqui em Mogi, 19 a oferta inicial, quem me confirma? Internet? Mais um carrinho aí, que o Paulo, o Paulo não tem dó, hein, mano? Não está dando lance, opa, fica lá, depois vocês disputam sozinho. Não quer pagar agora, fica no repasse para você disputar. Olha lá, Prisma 1.0 LT 2013-2014, cara. Poxa, tabela de 40 mil, carrinho aí, ó, no repasse, né, para qualquer um que estiver cadastrado. Vai lá, dá seu lance. Foi vendido, papai, é, mano, foi vendido por... Olha lá, 20 cruzeiro, 20 mil levou ele, e aí, bom negócio ou não? Comente aí, deixe nos comentários. Ó, cara. Onix Joy, 19 e 19 prata, está em Jundiaí o carro, completa a direção, vi de trava. Deu 27 de oferta, quem vai 500, está lá quem vai 28. Eu já tenho quem vai 500, está lá quem vai 29. 29 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 28 e meio, está autorizado, eu vou vender. Uma, duas, 28 e 500. Vendido. É, mano, vendido aí, o que vocês acharam? Onix 1.0 Joy, 2019, 28 mil e 500, uma tabela de 49 mil, 944, vamos lá, 50 mil. E aí, bom negócio ou não? Eu gostei. E você, gostou? Comente aí, papai, deixe nos comentários. Ó, cara. Fox, Rock in Rio, 2013, 2014, preto, a direção, vi de trava. 20 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma? Está aí o carro, lote 113. Ano 2013, modelo 2014, preto completo. 20 eu já tenho. Uma, 20 mil reais. Dole, duas e 500, está lá quem vai 21. 21 mil reais é o próximo, 750 eu já tenho, quem vai 21? 20 mil, 750. Uma, duas, 21 está lá, quem vai 21, 250? 21 mil, 250 eu já tenho, quem vai 500? 21, 250. Uma, duas, 21, 250. Internet até as 17 horas, próximo lance. Fiesta Hatch, 2014 e 2015, na cor prata, carro completo, caminhão automático. 23 mil reais é a oferta inicial, quem me confirma, 23 mil, está em Jundiaí, o carro. Internet. É, pessoal, olha esse Fiesta RET 1.6 Titânio automático, 2014 e 2015. Ele ficou na internet para vocês, da lance. E aí, você compraria assim ou não? Câmbio, câmbio automático. E aí, você gosta desse câmbio aí, mano? Olha, ele foi vendido no precinho bom, foi vendido aí por 24.750, tabela de 46 mil. E aí, pegaria esse carrinho com esse câmbio? Comente aí, deixa aí nos comentários a sua opinião. Vou cá. Fiat Argo 1.0, 2021, 2021, branco. Está em Jundiaí, o carro, ele é comenta, a direção, vi de trava. Tenho 33,5 de oferta, quem vai 34? Está lá quem vai 500. 34.500, eu já tenho, quem vai 35? E 5, eu já tenho, quem vai 35? E 500? Está lá quem vai 36? Eu já tenho, quem vai 500? 36,5, eu já tenho, quem vai 37? Fiat Argo 1.0, ano e modelo 2021, branco, completa, a direção, vi de trava. 37, está lá quem vai 500. 37.500 reais é o próximo lance, quem me confirma? E vou pegar 37. Uma, duas, 37 mil. Vendido. E aí, papai, o Argo 1.0, mano, 2021, 2021, pagaria 37 mil nele? Tabela de 57 mil aí. Carro recuperado de financiamento, hein, pessoal? E aí, compraria ou não? Comente, deixe seu comentário que é muito importante para nós. Ó cá, tamo junto, pessoal. Não esqueça de deixar o like, ajuda pra caramba. Lote de número 1, é um HB21.0 e o NIC 2019, 2019, preto. Carro completo, ar, direção, vi de trava. Está em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Teu 34 mil reais de oferta, quem vai 500? 34.500 reais é o próximo lance, quem me confirma? E vou vender a 34 mil na internet. Uma, duas, 34 mil. Vendido. E aí, rapaziada, o que vocês acharam, papai? Um carrinho aí que está bela de 52 mil? Vendido, papai, por 34 mil. E aí, gostou, papai? Vamos lá, HB21.0 NIC 2019, 2019. Aí. Esse leilão, pessoal, é bom que você olhe o carro todo e ele passa na passarela, viu? Aí, o carrinho, como é que está aí? É para você fazer um aplicativo claro, quer comprar mais barato? Leilão é o lugar, leilão é a solução. Agora, tem que olhar tudo devagar, sem pressa, viu? O leilão tem que ser devagar. Beleza, papai? Olha o carro todo, vê se tem chave reserva, se tem documento pronto. Olha tudo para você decidir levar esse carro ou não. Beleza? Câmbio manual, olha, top demais. Eu compraria, pessoal, para trabalhar com o aplicativo, era uma boa. Beleza? Gostou, pessoal? Comente aí, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse lote. Beleza, pessoal? É nós, que heróis. Tamo junto. De número 3 agora, é uma Tracker, Ani Modelo 2023, na cor preta, completa, com banco de couro, como é automático, teto solar. Tem 80 mil reais de oferta, quem vai 500? 80 e 500, é o próximo lance, quem me confirma? Está na sala, quem vai 81? 81 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 80 e 500, uma, duas, 80 e 500, condicional, número, por favor. E aí, pessoal? Que tal, papai, que tal comprar uma Tracker, é uma Tracker, tá? Premier Automática 2023 2023. Olha só que oportunidade bacana, barata, hein, gente? Barata, o que vocês acharam? Barata assim, o que vocês acharam? Barata 2023, vendendo aí por 80 mil e 500, tabela de 121 mil. E aí, para você, foi um bom negócio ou não? Comente aí, deixe nos comentários, papai. Sua opinião é muito importante para nós. Cruze LTZ 2011-2012, na cor preta, tá? Enjunde aí o carro, completa, câmbio automático, banco de couro. Teu 29 de oferta, quem vai 500? 29 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma? Cruze, ano 2011, modelo 2012, na cor preta, completa, câmbio automático. Vinte e nove mil, uma, vinte e nove mil reais, duas, vinte e nove mil, condicionar um... Aí, rapaziada, Cruze LTZ, hein? Olha só, LTZ 2011-2012, cara. O carro tinha gás. Ô, 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 ô. Diego, olha o carro com gás aí, que você gosta. Cara, foi vendido por 29 mil. E aí, papai, 29 mil, uma tabela de 51 mil. E aí, você compraria ou não? Comente aí, deixe nos comentários a sua opinião. Rote 15. Cuid Zen 21-22, branco, com ar-condicionado, direção hidráulica. R$ 25 mil é a oferta inicial. Quem me confirma, R$ 25 mil? Cuid Zen 21-22, na cor branca, quatro portas, na Engravataí, no Rio Grande do Sul. R$ 25 mil é a oferta inicial. Quem me confirma? E aí, pessoal? Cuid, olha o Cuid aí, ó. Cuid Zen 1.0 2021-22, hein? Olha só que oportunidade. Aí, pessoal, ficou na internet, né? Ficou no repasse aí pra quem quiser comprar da Celulance depois, beleza? Legal? Olha só, ele é 2022, tabela de 47 mil. 47 mil é a tabela, quase 45 mil, mano. Carreio pra aplicativo aí, ó, excelente, hein? Econômico tá aí, a oportunidade bacana batendo em sua porta, beleza, gente? Olha só. Esse carro, pessoal, ficou no repasse lá e o pessoal tinha, né, quem é cadastrado pode entrar lá, dar uma olhadinha lá, analisar legal e dar um lance. Isso é bom, pessoal, comprar no repasse, porque geralmente compra no precinho, ó. No precinho mesmo. Olha aí, que legal, papai. Eu compraria pra trabalhar com o aplicativo aí. Econômico, tá? Econômico. Não é assim que eu gosto do Qued, não. Mas, pelo preço, muita margem aí nesse carro aí. Seria bom aí pra trabalhar com o aplicativo. E aí, pai? Dê sua opinião. Você gostou ou não? Comente aí, tá? Sua opinião é muito importante para nós. Ó, cara. Lot 18. Yaris. Rete. 2018, 2019, na cor branca. Ar, direção, viditrava, carro completo. Eu tenho 45 de oferta, quem vai 500? 45.500 reais é o próximo lance, quem me confirma? E vou vender a 45 mil. Uma, duas, 45 mil. Vendido. E aí, pessoal? Encarava o Yaris aí. Mano, ele é o Rete, né, 1.3. XL, papai, 2018, 2019. E aí? Tabela de 67.931. Ele saiu por 45 mil. Você compraria ou não? Comente aí, meu carro estava liso, hein? Bonito. Carro também aí que serve para trabalhar com o aplicativo. Claro, e também para ser, para o seu uso próprio, né? Uso para a família aí. Então, um bom negócio, na minha opinião. E na sua, foi um bom negócio ou não? Comente aí. Lógico número 34 agora. Vendido. Pessoal, Fiorino. Aí, para quem gosta aí. Para quem gosta não. Para quem está precisando de um Fiorino aí para trabalho aí. Cara, é o seguinte. Ela é 2020, 2021. Saiu por 52 mil. É um carrinho recuperado de financiamento, tá, pessoal? Tabela de 73 mil. E aí, pessoal? Você procura aí na rua. Você consegue encontrar assim, ó? Nessas condições, tá? Não pode ser zoada, não. Nessas condições aí, ó. No preço desse aí, com a boa margem aí. Comente aí, papai. Peugeot 208 Active, 14,15 branco. 15 mil reais é a oferta inicial. Quem me confirma, 15 mil. Internet. Aí, pessoal. Você sabe que o Paulo não tem brincadeira, né? Não quer, ele já põe na internet aí. Para quem quiser depois, com calma, vai lá e dá-se o lance. O homem é rápido, hein? Paulão aí da Lupe. Rápido demais, rasteira. É isso aí, pai. Não quer, mano. Outro quer. Vamos lá, gente. Ó. Se trata aí, pessoal, de um 208 Active, 2014, 2015, cara. E ele ficou na internet para você chegar lá e dar seu lance. Claro. Na verdade, é o seguinte, pessoal. Ele tem uma tabela de 37 mil e ele foi vendido por 15 mil. 15 mil reais. Você compraria assim ou não? Comente aí. Ok? Tracker. 22, 23, branca. 27 mil quilômetros rodados. 81 mil reais é a oferta inicial. Quem me confirma 81 mil? Internet. Aí, pessoal. Mais uma Tracker. Aí, pessoal. Não. Fala a verdade, cara. Tracker. Turbo automática. LT. 2022, 2023. Pelo amor de Deus, pai. Uma tabela de 106 mil. Deixa eu te falar um negócio. Um carrinho recuperado de financiamento. Cara, se você comprar aí, né? Com margem aí de 30 mil. É ruim para você? Sim ou não? Olha só por quanto que ela... Olha, mas está lindo, gente. Olha só, cara. Chegou lá no repasse, né? Estava na internet lá. O cara foi lá e deu. Seu lance? Mano, 65.250. Foi bom negócio ou não? Comente aí. Spin 1.8 LT. 16, 17, branco. Completa câmbio automático. Deu 22,500. De oferta, quem vai 23? 20 e 3 mil reais é o próximo lance. Quem me confirma? 22 e 500. Uma. Duas. 22 e 500. Internet até as 17. Próximo lance. É, pessoal. O Paulão não tem essa não, viu? Paulo, um abraço, meu irmão. Tamo junto. Paulo, lá da Lupe Leilões. Vamos lá. Spin 1.8 Automática LT. Adventre. É, mano. Olha só. Ela tem gás, viu? Ô, louco, papai. Então, ela ficou num repasse, né? E ela foi vendida depois. Sabe por quanto, papai? No barato, hein? Foi vendido por 22 mil e 500. Quer dizer, o cara só afirmou o lance, né? Só confirmou o lance lá. Só deu lá a afirmação do lance. Beleza? Ó. Tem uma tabela de 53.760. Olha aí. Olha só. É, mano. É muita mágica, não é não? Então, vamos lá. Eu gostei. E você gostou? Um carrinho aí de 2017, 16, 17. Ativa. Pra mim tá bom. E pra você? Foi bom ou não? Comente aí. Ó, cá. Loto 73. Ford K1.0 RET. 17, 18, vermelho. Com ar-condicionado, direção, vidro e trava. 22, a oferta inicial. Quem me confirma? Internet. É, pessoal. Como a gente sabe, Paulo não brinca. É em serviço. É isso aí. Não quer, outro quer. Vamos lá. KSE 1.0 RET. 2017, 2018, papai. Isso mesmo. Meu irmão. Ele ficou na internet aí pra vocês olharem ele todo. Olha todo, todo. Olha ele todo. Ah, pessoal. Lembrando que esse leilão, tá? Tem visita lá em Mogi das Cruzes, São Paulo, tá, pessoal? Então, vai lá. Visita o carro. Tudo certinho. Dá seu lanço. Lembrando que esses carros também, pessoal, passam rodando na passarela. Beleza? Eu só compro carro que passa rodando na passarela. E você? Compra qualquer carro parado ou não? Se compra, parabéns. É isso aí. Parabéns. Eu só compro ele rodando. Beleza? Ó. 42 mil de FIP. Ele foi vendido por 22 mil. E aí, pai? Bom negócio ou não? Você compraria? Comente aí. Ó, cara. Quid Zem. 21, 22 branco. 25 mil reais a oferta inicial. Quem me confirma? Internet. É, pessoal. Adivinha? Adivinha quem tá leiloando? Adivinha? Hã? Vocês sabem quem tá leiloando? É o Paulo. É isso aí. Paulo Ladalupe. É isso aí, pai. Mano, não quer não? Outro quer. É isso aí. Rápido e rasteiro. Não quer? Fica lá. Não repasse aí. Fica aí. Pra quem é cadastrado, vai lá e dá seu lance. Só confirma. Vai. Beleza? É isso aí, pai. Vamos lá. Ó. Uma tabela FIP de 47 mil. Opa, tá bonita, hein? 40, 40, 40, 47.917. Esse carrinho foi vendido aí, pessoal. Ficou no... Lógico, vocês sabem, né? Ficou no repasse. Mas chegou lá, rapaziada, foi lá e deu um lance. Pessoal, o bom desse leilão é que você olha o carro todo, tá vendo? Todo, pessoal. Detalhe por detalhe. Pra você tá comprando, né? Certo. Pra você não tá comprando errado. Pra você não fazer a coisa errada, tá? Ah, lembrando, pessoal. Você quando compra o carro e não paga, você tem que pagar 20%, viu? Tem que olhar as condições de venda. Então, olha o carro bem. Na calma. Não tem pressa. Tá bom? Pra efetuar o lance. Tranquilo? Porque também se você não levar, outro que queria não vai levar e você acaba atrapalhando todo mundo. Beleza, gente? Então, tome cuidado. Na hora de dar o lance, dê consciente. Tá bom? Tem dúvida? Não compre. Fechou? E outra. Esse leilão não vende por WhatsApp. Só vende através do site oficial. Beleza? Vamos lá. Ele foi vendido aí, pessoal, por 25 mil. E aí? Tabela de 47 mil. Quase 48. E aí? Foi um bom negócio ou não? Comente aí, papai. Ó cá. Lote 100. Polo. Highline. 18, 18. Branco. Completo o câmbio automático. Tá em Jundiaí. Teu 39 de oferta. Quem vai 500? 39 mil e 500 reais é o próximo lance. Eu já tenho quem vai 40. 40 mil reais. Eu já tenho quem vai 500. Tá lá quem vai 41. 41 mil reais é o próximo lance. 41. Eu já tenho quem vai 500. Tá lá quem vai 42. Eu já tenho quem vai 42. E 500. 42 mil. E 500. Eu já tenho quem vai 43. Tá lá quem vai 500. 43 e meio. Eu já tenho quem vai 44. e 4. 44 mil reais é o próximo lance. Quem me confirma? E vou vender 43 e meio. Uma. Duas. 43 e 500. 44 eu já tenho quem vai 500. 44 mil. 44 mil. Duas. 44 mil. Vendido. Gol 1.0. G4. 2010, 2011. Prata. Duas portas. Tá em Jundiaí. 10 e meio. A oferta inicial. Que me confirma? Internet. Mais um carrinho aí que o Paulo não brincou, hein? Não brincou. É isso aí, mano. Golzinho aí, pessoal. O leilão queria 10 conto. 10 conto no gol. Aí, pai. E aí? Carro de 21 mil. E aí? O que você acha? Hã? É um golzinho 1.0. Duas portinhas. 2010, 2011. Duas portinhas, hein? Mas tá bonitinho, não tá não, pai? Você gostaria de comprar um carrinho desse para chamar de seu? Por dia a dia. Aquele corre ali. Aquele corre aqui. E aí? Gostaria? Não. O golzinho tá bonito, hein, pai? Então, pai. Chegando lá, olha o que aconteceu. Foi vendido por 8 mil cruzeiros. É isso aí. 8 mil. Quando chegar lá, o cara pode entrar em contato e falar, mano. Então, mano. Eu posso ofertar 8. Ou chegar lá, abaixa. Existe isso aí, pessoal. Existe daí pra frente. Existe também que abaixa um pouco ali pra confirmar o lance. Beleza? Tem essa jogada. Isso é bom pra todo mundo, né? Então, 8 mil. Foi bom negócio? Ou não? Comente aí. Versa 18, 19. Branco. Carro completo. Ar, direção, vida e trava. Deu 29 de oferta. Quem vai 500? 29 mil e 500 reais. É o próximo lance. Quem me confirma? 29 mil. Uma. Duas. 29 mil. Condicional. E aí, pessoal? E aí, pessoal? Vá lá comigo. Mano. Aí, ó. Ficou no condicional o carrinho aí, ó. Versa 2018, 2019. É isso aí. Uma tabela de 52 mil. Versa é bom, hein, gente? Bom toda a vida aí. Uma tabela de 52 mil. 886 e ele foi vendido aí, confirmada a venda aí, né? Por 29 mil. E aí? O que vocês acharam? Bom ou não? Você levava esse carrinho por esse preçozinho ou não? Olha só como é que tá o estado de conservação desse carro. Papai, mas tá bonito, hein, gente? Caraca. É, mano. Muitas das vezes você vai comprar fora do leilão e tá uma bagaceira. Fala a verdade. O que é leilão? Leilão é só pra vender seu carro mais rápido. Vai tá lá, tá lá, todo mundo sabe o leilão. E todo mundo, vai um monte de gente, dá lance. Entende? Então, o banco faz assim. O banco não vai perder tempo, né? O banco tem uma gordurinha sobre esses carros. E põe no leilão aí, aí. Todo mundo sai ganhando, né? Se você se emocionar, você vai perder em vez de ganhar, viu? Então, cuidado na hora de comprar. Ele ficou legal. Foi liberado aí como venda por 29 mil. Legal. Eu compraria aí, você compraria ou não? Comente aí. Deixe nos comentários, papai. Fiesta 1314 branco. Tá em Uberlândia. 14h30 a oferta inicial. Quem me confirma? Internet. Rapaz, agora vou te falar, viu? Esse Fiesta aí o Paulo nem piscou, mano. Não piscou, Paulo. Ele fez assim, ó. O lance inicial, quem confirma? Ninguém confirmou ele em internet. Na hora, papai. Ford Fiesta. Ford Fiestinha aí. 201314. Olha lá o escapamento danificado. Tá vendo o escapamento lá? Tá ali. Você já leva aí. Deve ter arrastado, né? Pra sair em algum canto. Então, é bom. Por isso que é bom, gente. Ir no presencial. Olha todo o carro. Todo, 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 todo. Entende? Então. Mas tá bonito. Não tá bonito? Tá bonito de lá. Tá tudo certinho. Agora, escapamento, você viu ali, deve ter terminificado alguma coisa. Pô, basta. Tem que dar uma olhada. No presencial é tudo. 2013, 2014, pessoal. Aí. Olha só a tabelinha dele. 29.610. E aí, pai? Você compraria ou não? Claro, eu compraria, pessoal. Mas eu ia no presencial. Não arrisque, gente. Comprar sem ver o carro. Não arrisque. Porque no vídeo é uma coisa. Na foto é uma coisa. Quando chega lá, pode ter alguma coisa que você... No presencial, você ia identificar através de foto e vídeo, não. Tá bom? Então, eu te dou um conselho. Vá no presencial. Vá no presencial. Tá? Melhor coisa a se fazer. Fechou? Ah, que oportunidade legal, cara. E aí? Compraria ou não? Eu só compraria se eu fosse no presencial. Delta Life, duas portas. 2011, 2011, branco. Porta número 142. 9.6, oferta inicial. Quem me confirma, 9.500. É, meu amigo. É, o homem não brinca, não. É isso aí. Quem me confirma, não confirma. Então, partiu, babai. Vambora. Deixa aí pros caras brigarem no final. E no final das contas, ele foi vendido por 8.500. Foi bom negócio ou não? 8.500 com a tabela de 20. E aí, pai, bom negócio ou não? Celta duas portas Life, 2011, 11. Cara, 8.500. É bom de venda, hein? Eu pegaria. E você? Pegaria ou não? Comente aí. Deixe nos comentários, papai. XTZ 150 Crosser Z 1818 Azul. 6.500, sua oferta inicial. Quem me confirma? Internet. E com moto, a mesma coisa. Não tem isso não, pessoal. Olha só. E a Machi XTZ 150, mano? 2018, 2018. Perguntou. Ninguém quer? Fica na internet aí, papai. Fica na internet até 5 horas da tarde. E o cara levou pros 6.500 na tabela de 13.677. E aí? Foi bom negócio ou não? Comente aí. Alcarra. Em